Música Diferentes áreas, o que é preocupante? São cursos ainda 3 e 4, perderam bolsas ou que estão prestes a perder bolsas. Não porque sejam cursos 3 e 4 que não tenham possibilidade de crescer. São claramente cursos 3 e 4, jovens, assim como todas as atividades de pesquisa do nosso país, todos os programas de pós-graduação. Quando olhamos para os Estados Unidos e para a Europa, quando olhamos para a Austrália também, que é o país mais recente que o nosso, mas que tem universidades mais antigas que as nossas. Então o nosso país está muito atrasado, muito por isso, porque as atividades exercidas na universidade, elas são muito recentes. Então eu fico feliz que esses cursos tenham avançado. A UNIR tem 8 campos. 8 campos. Há campos da UNIR que se distanciam um do outro de mil quilômetros. Essa é a realidade do nosso Brasil. Quando eu desci do avião, na quarta-feira à noite, havia uma névoa na cidade. E eu pensei que era a umidade da Amazônia. Quando eu desci do avião, eu percebi que era fumaça. E por isso a minha voz está do jeito que está. Não porque eu falei muito, porque eu falei no microfone. E eu não sou alérgica. Imagina as crianças que vivem nessas cidades. Porque a Amazônia está, sim, sendo queimada. Ninguém precisa do INPE para ver isso. Basta descer de avião numa cidade como Porto Velho. É grave a situação da Amazônia, é grave a situação do Brasil. Mas eu não podia deixar de ir lá ministrar essa aula magna, não só pelo convite honroso que recebi, mas também pelo título que me pediram para falar. Não fui eu que dei. O título foi Ciências, Luzes e Sombras. A sala estava repleta de calouros. Um ofteatro que era o dobro desse aqui. Havia muitos estudantes em pé e que lá ficaram até o fim. E olha que eu ontem falei quase uma hora. 50 minutos, como eu fui treinada pelos meus professores. Vejam que eu nem trouxe um discurso escrito, porque eu tinha certeza que eu não precisaria fazer esse discurso escrito. Porque conheço o Walter muito bem. E sei que ele está feliz de ouvir que a semente que ele planta em cada um de nós acaba germinando. E a gente sai por aí, caminhando e levando esse aprendizado. Bom, durante a minha aula lá ontem, eu não vou repeti-la aqui. Nem tenho tempo para isso, nem quero cansá-los mais. Mas ciências, entre luzes e sombras, comentei, obviamente, toda a evolução da espécie humana, desde a pré-história até os tempos modernos. e da presença daquele pensamento, que é o pensamento que interpreta os fenômenos da natureza como sobrenatural, e não através do método científico. Cheguei ao método científico e coloquei uma balança. De um lado, as luzes, que são a arte, as culturas descobertas, e do outro lado, as guerras, as perseguições. E lá eu não coloquei o que eu digo aqui hoje. Além das guerras e das perseguições que nós da academia sofremos durante todos esses séculos, porque mesmo aquela escola de Atenas foi perseguida quando o Império Romano invadiu a Grécia. Então, desde os primórdios somos perseguidos, professores. É grave. Além das sombras, nas sombras estarem as guerras e as perseguições, está o negacionismo. Não podemos aceitar o negacionismo. Calados. Não podemos aceitar que a Terra é plana quando nós estamos fazendo fotos dos buracos negros. Estamos fazendo fotos de planetas distantes. Como isso pode surgir no século XXI e tomar espaço na sociedade? Que fenômeno é esse? Precisa ser estudado, precisa ser enfrentado com muita didática, com muita calma, com muita tranquilidade. Caso contrário, seremos nós também colocados em um dos lados dessa moeda, porque agora é assim. É caro ou é coroa? Ou você é a favor ou contra? Não há meio termo. Não há o livre pensar. Não há pluralidade mais de ideias. estamos todos sendo colocados em caixas. Não é possível que em pleno século XXI seja esse o pensamento que perdure. Parece, às vezes, que há aquelas ideias que talvez sejam atávicas, relacionadas à influência do sobrenatural sobre as nossas cabeças. parece que essas ideias elas perduram século após século. Por quê? Para quê? No que isso faz a sociedade melhorar? Em nada. Só aumenta a quantidade de sombras. E eu precisava lá dizer para aqueles estudantes que nós precisamos ter lado. E o lado é da educação de qualidade. É sim do ensino público, gratuito. É não a qualquer ingerência externa sobre as universidades. Que é isso que esse programa que foi infelizmente lançado pelo governo federal há algumas semanas ele induz nas instituições de ensino superior porque ele pretende que as universidades passem a ser administradas ou, melhor dizendo, reguladas por organizações sociais vinculadas ao Ministério da Educação. Que serão hoje deste governo, daqui a quatro anos, três anos e meio de um outro governo. E é óbvio para qualquer leigo não precisa entender de leis que há, sim, um projeto que mais parece um projétil, professor Brun. Mas nós não podemos continuar sendo simplesmente resistidos, reativos. Não há, não precisamos e não devemos ser reativos. Então eu não fico feliz quando a gente diz não, de jeito nenhum. Não foi assim que eu aprendi aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não é isso que ensinamos para os nossos alunos. Nós ensinamos e isso é a base do método científico. Por que não? Por que sim? Afinal de contas, não somos meros artesãos. Funciona ou não funciona? Funciona ou não funciona? Sim, não. Vem do governo e eu não quero? Não. Por que não? Temos que ser didáticos, professor Bracinski. Dizer quais são as cláusulas pétreas. Não adianta dizermos não e sermos colocados numa caixa. Temos que dizer não, por que? Isso, isso, isso. são cláusulas pétreas. Assim evoluímos até aqui, assim está evoluindo o mundo e nós queremos continuar evoluindo. Simples assim. E eu espero que, com certeza, com a ajuda de todos vocês aqui presentes, nós, agora, à frente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, possamos dar esse tom, que é o tom mais acadêmico, o tom do método científico, o tom do livre pensar, o tom da pluralidade de ideias, do diálogo verdadeiro, não do diálogo de surdos, que esse eu tenho escutado muito nos últimos anos. Então, um diálogo verdadeiro, com troca de ideias, lidando com o contraditório, mudando quando for para o bem coletivo, dando um passo atrás, porque, às vezes, dando um passo atrás, será muito importante para podermos avançar. Mas há momentos nos quais precisamos ser proativos. E é chegada a hora de sermos proativos. E nós, da atual administração da UFRJ, contamos com todos vocês aqui presentes, professores da UFRJ, professores de outras instituições daqui do Rio de Janeiro, de outros estados, e, principalmente, os nossos professores titulares e os nossos professores eméritos. Os desafios são enormes, eles não são pequenos, mas nós temos massa crítica e nós vamos enfrentá-los com muita sabedoria. para terminar, eu vou contar uma última curiosidade que eu comentei com o reitor ontem, o professor ali, que me perguntou, professora, a senhora não quer amanhã continuar conosco? Eu disse, não preciso ir hoje à noite, porque amanhã eu estarei na cerimônia da concessão do título de professor emérito de um querido professor meu na época da faculdade. E o reitor da Universidade Federal de Rondônia me perguntou, o que é emerência, professora? Vejam como as instituições são jovens, vejam, não é só pela idade, é também pelo caminho que seguiram, muitas delas formadas como instituições de ensino profissional que foi o início da nossa universidade lá em 1920, a junção de universidades de formação profissional. Elas precisam da nossa ajuda, precisam que nós sejamos capazes de dar o tom que é esse tom, que o Walter é um exemplo de dar esse tom, que é o tom da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa, a extensão, com muita qualidade, atuando sempre na administração, Walter foi diretor do estúdio de biofísica, coordenador de pós-graduação, membro do CPEG, junto com Vatanave, pessoas como vocês precisam estar nos conselhos superiores dessas outras universidades, mas para isso massa crítica lá também precisa ser criada, precisa ser formada e para isso pegaremos muitos aviões Brasil afora porque ainda há muitas zonas cinza, muitas zonas sem ensino superior público, gratuito, de qualidade, sem que a universidade siga esse modelo que é a universidade de pesquisa. E eu tenho escutado assim, vamos selecionar só aquelas que são as universidades de pesquisa, aí começa o perigo. não temos ainda o mínimo e se tem uma atividade que nós podemos nos orgulhar nesse país e que está no plano nacional de educação, como bem lembrou a questão da educação o professor Walter, é a pós-graduação. Então, através da pós-graduação, através das atividades de pesquisa, essas universidades vão crescer, vão se desenvolver, quando formos mais fortes, pensamos em definir quem é melhor, qual é melhor do que a outra. Nesse momento, estamos todos muito fracos, tentando garantir o mínimo, que é o nosso orçamento para o funcionamento básico. Então, acho até esquisito, parece um projétil também, de definir quem é melhor, quando você divide, reina, divide, reina, um é melhor do que a outra, devemos, ao contrário, dizer que somos todos excelentes e um ajudando o outro, uma instituição ajudando a outra, porque é isso que vai fazer o país melhor. Nós alcançamos, estava no PNE, e está, inclusive, no nosso documento enviado ao MEC, com relação ao projeto Futurice, que conseguimos os 60 mil mestres por ano, em 2017, era uma meta para 2024. Não conseguimos ainda atingir nenhuma das outras metas do plano, mas essa nós atingimos bem antes do tempo. Em 2017, tínhamos também quase 22 mil doutores por ano formados, e a meta é de 25 mil. Portanto, as atividades de pós-graduação, elas são a joia da nossa coroa. Elas precisam ser mantidas e, para isso, precisam de financiamento. Não podemos aceitar que se cortem bolsas de cursos 3 e 4 que estão nascendo, que estão noninho, que não é a mesma coisa que um curso 3 a 20 anos. Esse precisa de uma atenção especial, programas especiais, atuação das administrações superiores das diferentes universidades. Não um simples corte, porque se nós aceitarmos mais cortes, porque o contingenciamento ele é corte, ele virá a ser corte, devido à emenda constitucional 95, pelo simples motivo que nós temos salários e mesmo aposentados continuamos tendo salários. Então, a folha de pagamento cresce a cada ano. e, portanto, aquela verba que é destinada ao funcionamento das universidades, ela vai ser cortada a cada ano nos próximos 20 anos. Uma conta simples, não precisa entender matemática. Se a folha cresce e há um teto, batemos no teto, acabou o investimento em ciência, tecnologia e inovação. Esse não é o Brasil que queremos, vamos lutar para mudar esse cenário que é perverso para o desenvolvimento socioeconômico desse país. Professor Walper, parabéns, Andréia, doutora Cândida. Parabéns pelo filho. Imagina a sua emoção hoje. Parabéns, Emília e Olivia. Eu tive a grande honra de ver as duas nascer. Tive a grande honra de ver o início do namoro de Andréia e Walter. E é com grande honra que eu concedo hoje o título de professor emérito da nossa universidade ao professor Walter Araújo. Parabéns, Walter. Você merece. Como é a primeira emerência, eu sempre esqueço, porque sempre esqueço, é a primeira vez que eu esqueço. Eu espero que seja a última. Declaro encerrada a cerimônia. A Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho agradecem a presença de todos e os convidam para o coquetel que será oferecido na área externa. Boa noite a todos.